Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vamos dar continuidade ao trabalho do Tony Bellotto com seu detetivo Remo Bellini. Eu já falei aqui anteriormente de Bellini e a Esfinge. Bellini e o Demônio havia mencionado há algum tempo que tentaria falar de todos os romances encabeçados por esse detetive, Brazuca. E vamos dar aqui seguimento com o terceiro romance envolvendo esse personagem, tendo esse personagem por protagonista. No caso, eu falo de Bellini e os Espíritos, cara. É bem interessante, Bellini e os Espíritos, porque a gente já percebe uma maturidade significativa no trabalho do Tony Bellotto como escritor. Aqui foi lançado dez anos após Bellini e a Esfinge. você já percebe um autor bem mais à vontade e bem mais maduro, mais à vontade para escrever com bastante bom humor, com muita fluidez em suas sacadas, sem se preocupar, creio, com as amarras do que o público ou a crítica poderia pensar a respeito. Então, o autor está aqui visivelmente bem mais à vontade para tentar encontrar um jeitinho seu, bem humorado e bem mais fluido de escrever, sem tantas amarras que acabam atravacando o texto, como a gente viu em Bellini e a Esfinge, e no segundo, pouco menos, em Bellini e o Demônio. Qual é a trama, o mote de Bellini e os Espíritos? E aqui realmente, cara, está uma história detetivesca bem mais interessante do que a gente viu nos dois romances anteriores. Em Bellini e os Espíritos, nós tomamos conhecimento de uma correspondência que chegou ao escritório dos detetives, Bellini e Dora Lobo, de uma forma escrita como se a pessoa não soubesse escrever bem em português. Dentro desse envelope, tem 5 mil dólares. É muito dinheiro hoje, mas na época em que esse passo romance, aqui ele não menciona, só que como Bellini e a Esfinge se passam em um universo do ano de 1985, embora tenha sido publicado em 1995, então eu creio que Bellini e os Espíritos está ali na casa da metade da década de 90. Então, 5 mil doletas, que é muita grana hoje, naquela época era ainda muita mais grana. Mas aqui ele não se perde em tempo, ele não diz em que tempo se passa o romance, diferente do que ele fez no primeiro, Bellini e a Esfinge. Então, é a partir de Bellini e a Esfinge que eu conto o tempo, como o tempo vem passando e se desenvolvendo para o Bellini. Então, vamos lá. Cheguei esse envelope com 5 mil dólares, contratando o escritório para que descubra quem é, quem foi o assassino de um advogado chamado Arlindo. Só que aí vem um problema. O Arlindo morreu de uma parada cardíaca enquanto estava correndo na corrida de São Silvestre. Ele era um maratonista que viajava, inclusive, o mundo para participar de maratonas. Esse era o único luxo a que ele se dava, porque ele era um cara quase franciscano. Ele não tinha luxos, ele não tinha excessos, ele residia em um apartamento com nada, a não ser o mínimo necessário para viver. O cara era realmente quase um monge. Não se conhecia dele nenhuma aventura afetiva ou sexual, seja com homens, seja com mulheres, seja com o que for. Ou seja, o cara era um santo. Para completar, espírita. E todas as pessoas de seu círculo espírita sempre se referiam a ele como o amor de pessoa. Não, o Arlindo era o amor de pessoa. Ninguém poderia querer fazer mal a ele. Tanto que na advocacia, ele apenas focava em coisinhas bobas, como o inventário, algumas ações trabalhistas, previdência, coisa desse tipo. Quando envolvia algo mais pesado, ele queria distância. Então, quem teria motivos para matar o Arlindo? Mesmo assim, a Dora pega o caso, acha prudente pegar o caso. E no transcurso das investigações, eles descobrem que realmente, efetivamente um exame toxicológico no defunto, ele fora morto por envenenamento, cara. Então, realmente se tratou de um homicídio. Mas como ele foi envenenado? Quem lhe deu o veneno? Porque ele teve o piripaque enquanto estava correndo na corrida de São Silvestre. Então, nesse meio tempo de investigação, o Belin também tem contato com a máfia chinesa, que ele conhece no bairro da Liberdade, a atuação da máfia chinesa, ali no bairro da Liberdade, junto com japoneses e com coreanos, descobre que um cidadão chamado Ping, um chinês, mantinha um vínculo muito obscuro com o advogado falecido. E a coisa começa a parecer meio que de máfia chinesa. Opa, a máfia chinesa está por trás do assassinato desse advogado senhor Arlindo. Para engrossar o caldo, lá para as tantas, um amigo do Arlindo também morre em circunstâncias suspeitas, o senhor Rubens. Então, aí já são dois homicídios. Nesse meio tempo, esse chinês, Ping, que ao que tudo indica, foi quem contratou o Belin e a Dora, de uma forma anônima, para investigar quem matou o senhor Arlindo. Nesse meio tempo, ele é morto. Ele é executado pela máfia chinesa em uma execução pública. Leva um monte de chumbo enquanto está em um barco. Ampliando mais ainda a coisa, o Belin conhece a Tati. A Tati é uma descendente de japoneses que vive de prostituição, especialmente no bairro da Liberdade, se torna ali sua amante e também começa a acreditar em cultir no Belin que tudo aquilo se deve em razão da atuação da máfia. Então, aqui não tem como, eu darei spoilers. Quem e por que matou o senhor Arlindo? Então, vamos lá. Tudo leva-nos a crer que seria realmente algo envolvendo a máfia chinesa. Mas não. O senhor Arlindo, o advogado maratonista falecido no início do romance, ele realmente tinha um vínculo com o Peng. Ele tentava ajudar o Peng e outras pessoas que eram vítimas de extorsão desse sistema mafioso. Às vezes até conseguindo com que pessoas trazidas para cá pela máfia pudessem ser repatriadas, tudo de uma forma discreta. Mas o Peng achava que a máfia chinesa tinha executado o senhor Arlindo porque descobriu que ele ajudava chineses explorados pela máfia. Ou seja, ele realmente que mandou aquele envelope para o escritório da Dora Lobo com 5 mil doletas pedindo para que eles tentassem descobrir o assassinato. Porque ele realmente acreditava nisso. Mais à frente, o próprio Bellini tem conhecimento, uma conversa mais íntima com o chefão da máfia. Ele descobre que eles não tinham nada a ver com o seu Arlindo. Só que o Rubens, aquele segundo cara, antes de morrer, que era amigo do Arlindo e que também participava de sessões espíritas, ele tinha em seu poder um livro em comemoração de tantos anos da existência da Varig no território nacional e sua atuação. E ali ele circulou uma fotografia de uma aeromoça chamada Sinara. Só que ele morreu, teve esse problema, um infarto, um envenenamento antes de poder entregar este livro ao Bellini e explicar a história dessa Sinara. Durante a investigação, o Bellini percorreu o centro espírita frequentado pelo senhor Arlindo, primeiro defunto e também pelo segundo defunto, o senhor Rubens. Além, ele teve contato com várias pessoas, com várias obras sociais, ele participou de uma sessão espírita onde o Rubens serviu meio que de cavalo para uma entidade que disse para o Bellini. Se dirigiu a ele como investigador e disse cuidado com o espírito que voa. Olha só, espírito que voa. Depois veio cair aquele livrinho da Varig, nas mãos do Bellini com aquela carinha circulada que seria uma senhora chamada Sinara. Então, o que é que aconteceu aí na coisa toda, cara? O senhor Arlindo, ele realmente, ele era um amor de pessoa. Ele se tornou um amor de pessoa. Ele era uma pessoa muito generosa, que levava uma vida muito simples, ajudava as pessoas, tentava exercer muitas vezes a advocacia pro bono sem ganhar nada. Era um espírita realmente dedicado ao espiritismo. que tinha um hobby meio estranho. Ele colecionava recortes de jornal com mortes cruéis de crianças. Era uma perversão, uma curiosidade que ele tinha. As pessoas pensavam que se devia justamente ao espanto que o Arlindo tinha com toda a dor que assola nosso mundo, nossa existência. Ele procurava auxiliar, principalmente casais e pessoas que perderam filhos, crianças. Mas o que é que acontece? Na juventude aos 16 anos, o Arlindo ele não era tão bom. Ou melhor, ele cometeu um grave crime durante a sua adolescência. Ele foi morar em Brasília um tempo, conheceu ali um filho de um senador e durante uma farra eles sequestraram, violentaram de todas as formas possíveis e executaram uma garota de 8 anos de idade, cara. E em razão da influência política do pai do amigo dele, eles se livraram totalmente de qualquer tipo de culpa ou disposição pública. Então, o que é que acontece? A mãe dessa garotinha falecida, quando o Arlindo tinha 16 anos, ela se tornou espírita, foi morar em Minas Gerais, trabalhava com Chico Xavier. em uma das sessões com Chico Xavier, ela descobriu que o Arlindo estava ali e ela se recordava do nome dos assassinos, dos nomes dos assassinos de sua filha. Um deles já tinha morrido há muito tempo de overdose, mas ali estava o Arlindo vivo. Então, foi uma questão de tempo. Ela se chamava Sinara, mudou de nome para Araci, mudou um pouco o cabelo, tentou disfarçar um pouco sua fisionomia e foi trabalhar no Centro Espírita em São Paulo para se vingar do Arlindo. Durante um tempo ela desistiu da vingança, mas então um dia ela realmente perpetrou essa vingança e fez com que o Arlindo ingerisse o veneno diluído em água durante a corrida de São Silvestre. Como eles cuidavam de crianças com problemas físicos, mentais e crianças carentes, quem deu o copo d'água para o Arlindo foi uma criança com problemas mentais e um problema físico o Alanzinho era o Alanzinho que é tipo um mascote aquela criança especial que ilumina e encanta a vida de todos naquele Centro Espírita. Então não tinha como ninguém desconfiar do envenenamento porque estava ali a Dona Araci estava o Alanzinho e outras crianças então quem poderia ser foi a Dona Araci a Dona Araci na verdade se chamava Sinara e era a mãe daquela criança que foi cruelmente violentada executada por Arlindo e o seu amigo durante a juventude e o Rubens morreu também envenenado porque em um momento ele olhando aquele livro da Varig que ele recebeu em uma campanha promocional porque ele também era advogado igual a Arlindo e trabalhou para Varig ele reconheceu que ali estava a Dona Araci embora com o nome de Sinara e o mais curioso disso tudo é que na seção espírita bem antes do descobrimento do que continha naquele livro da Varig quando o senhor Rubens incorporou ele disse para o investigador cuidado com o espírito que voa para os espíritas ali todos nós somos espíritos em um invólucro temporário de carne então o espírito que voa seria quem a Dona Araci ou Sinara que trabalhava como era o moça então esse elemento sobrenatural que realmente existe aqui em Berline e os espíritos a Tata infelizmente uma mocinha que desperta nossa simpatia e a garota de programa que começa a namorar de certa forma com o Berline mas o namorácio dele sempre a trata como varia como puta ele não tem muito respeito realmente por ela em razão de sua profissão a gente não sabe se algum dia ele chegará a ter porque ela acaba comendo também bombons envenenados cara o objetivo era matar o Berline o Alanzinho deu uns doces ao Berline só que o Berline não gosta de doces ele deixa na geladeira a Tata come e morre como uma vítima inocente como o Rubens também era inocente da Dona Araci basicamente só quem era digno da vingança de receber a vingança seria o advogado Sr. Arlindo mas o Sr. Rubens foi penalizado porque descobriu que a Dona Araci na verdade poderia ser ela ainda não tinha certeza a Sinara e a Tati porque comeu sem querer os bombons envenenados que serviriam para matar o Berline e aqui o Tony Bellotto nos dá uma tradição que começou a permear a mítica do Berline que é a seguinte as mulheres que ele conhece com quem ele se envolve com quem ele começa a criar um afeto sempre se dá mal sempre vão se dar mal isso aconteceu desde aqui em Berline e a Esfinge também em Berline e o Demônio mais uma vez aqui e continua seguindo posteriormente eu falarei aqui de Berline e o Labirinto onde São Paulo não será mais também a grande protagonista desses romances aqui São Paulo a grande São Paulo a metrópole ela é uma das protagonistas das histórias e aqui em Berline e o Labirinto a coisa sai um pouquinho desse núcleo paulistão bom é isso espero que eu não tenha me estendido demais Berline e os Espíritos livro divertido dá para matar bem o tempo com inteligência é uma leitura que eu recomendo e onde percebemos um autor já bem mais realmente amadurecido cara bem vou ficando por aqui um abraço a todos e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto